Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, já... Hoje é... Confeitamos o Panetone! Ele é minúsculo, gente, mas ele é gostoso. E, gente, o que os ingredientes que a gente vai usar é como... Calma, calma! Primeiro que eu comecei com gosto, né? Granache, olha, gente, a gente... Chocolate ralado, leite ninho, Bolinha, bolinha, né? De chocolate... Não, de chocolate. Não é de chocolate. Granulado, leite caneçado, MM e coco ralado. Aí, os dois tem a mesma coisa, gente. Isso, não tem nada diferente. Então, vamos começar com o nosso Panetone. Gente, ó. Ô, gente, também a gente colocou esse prato, porque a gente é muito desastrada. Então, vamos começar com isso. Vocês não sabem, né, mas... Agora eu vou fazer. Embaixo que abre, vocês abrindo pelo lado errado. Aqui embaixo? É, é mais fácil, né? É, é mais fácil. Vai, se já começou a rasgar, termina, Milena. É, com certeza é mais fácil. Gente... Gente... Gente, o que que é isso? Ah, tá cheio enorme, é no Panetone, gente. Tia, mas que era um Panetone assim? Eu também. Mas tudo bem, né? Pelo menos é um Panetone. Eu só sei que vou começar a dentro. Gente, acho que você tem um insenso aí. Tá, já abri. Ó, pelo menos é bonito. É bonito. Mas o grande não é, mas é bonito. Eu senti o cheirinho. É o cheiro de Panetone. Gente, ia dar vontade de ensar. Gente, então, tira esse papelzinho. Eu acho melhor tirar. É. Porque senão vai ficar caindo assim depois. É, vocês que sabem. Eu vou tirar. Deixa o chocolate aí. Vai, então, Tico. Ai, gente, onde é que o meu prêmio? Vou tirar aqui um negócio de chocolate. Tico, Tico. Tico, Tico. Tico, Tico. Maravilha. Maravilha. Olha esse aqui. Nossa. Nossa, gostei da luz. Embaixo também tem. Tem. Cheiro. Pronto. Fica aqui, né? Gente, é perfeitinho o nosso Panetone. Gostoso. Então, vamos começar com a ganache. Gente, é pequeno, mas olha o outro tá de chocolate. Vamos fazer aqui, né? Então, gente, eu vou começar colocando a ganache. Não, vai ser tudo eu, gente. Não, mas eu vou começar a colocar. Olha, gente, eu tô com medo de ter o vento. Gente, a gente vai colocar só pra grudar os negócios, né? Mas é pra hoje, é pra hoje, não pra amanhã. Eu sei, minha filha. Gente, a gente caiu. Olha, é perfeita. Ih, já não cata, mas vai espalhando aqui dos lados, né? Tá, deixa eu ficar aqui. Tá lindo mesmo, também grudar. Deixa eu ficar aqui embaixo. Vai, minha filha, vai. Vai pegar um outro. Gente, eu tô gostando de chocolate. E é bom que vai ser espalhinho. Gente, olha aqui. Tá lindo. Então, eu já vou colocando as outras coisas. Eu vou colocar... Oi? Então, e vamos tirar o café. Gente, tá lindo isso. Deu um ano aqui, não tá bonito, né? Mas... Tá gostoso, não sei se tá. Tá bom, Reina? Vai lá, amor. Aí ela demora um ano. Gente, então, a minha mãe tá dando aqui uma colher, né? Porque tava difícil. Porque agora eu ia poder morar igual ela. Só por... De raiva. Vem cá ver. Por quê? Não, Lana! Eu tô, tipo... Se fosse uma obra de arte. Gente, se você estiver ouvindo... Ai, a Lana é vacuna que tá brigando com ela. É o nível, Lana. Já? Bela do céu. Gente, então, vamos conversar. Então, eu acho que... Eu vou conversar a minha M. E depois. Com o leite... Com o leite condensado. Não, gente. Eu vou começar com isso aqui. Que eu vou passar aqui dos ladinhos, sabe? Ah, não. Não vou começar. Ah, eu vou começar. Ó, eu vou fazer assim, olha. Aí eu vou deixar um resto. Pra no final eu vou ter que colocar os negócios, né? Aí vai ficar bonito. Eu vou tacar... Aí eu acho que vai mudar, né? Então, será que eu coloco... Gente, tá lindo! Gastei tudo, mas... Pelo menos ainda tá bonito. Eu vou tacar um pouco mais, porque senão não vai dar pra grudar o... Olha, gente, tem... Eu vou tacar o aninho. Mas agora tá pressada, viu? Põe com a mão, vai pra não colar. Pega um, pra não vai colar no... Eu vou tentar... Pega um, tá ligado, não. Não vai entrar... Não vai entrar... Não vai entrar... Tá lindo, lindo, lindo. Eu vou ter que jogar um pouquinho só mais. Vou ter que jogar um pouquinho só mais. Um pouquinho melhor do que o seu, deixa eu te falar. Ué, a jornada não é mais coisa. Se não é também melhor do que o seu. Deixa eu te falar. E aqui, gente, por quê? eu vou fazer o mesmo que o céu, eu vou colocar aqui não, o M&M não cai tem um monte de coisa ainda pra vocês pôr então, só que eu vou deixar o restinho de M&M nossa é neve é o negócio da Frozen né é neve agora eu vou tacar muito olha, tá lindo vou tacar aqui dos lados vai ficar maravilhoso pode pôr também em volta aí do prato do chocolate gente, tá ficando lindo meu o meu vai ficar gostoso é, pôr meu M&M aqui gente gente, eu quase vou colocar tudo eu vou colocar tudo aqui eu vou colocar tudo aqui eu vou colocar tudo aqui ó ai, eu vou colocar isso aqui assim grudado entendeu? aí vai ficar bonito ó é, também se grudar né porque se não grudar fica na minha tá bem gente, eu vou jogar aqui atrás eu não tô vendo porque é só isso né é, tá bom mas tá louco aaa 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 gente, eu acho que eu vou jogar não eu vou jogar aaa 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 gente, o meu tá melhor né aaa é, porque no final eu vou contar aaa ai aaa 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 Vocês gostam? Gente, eu vou encher a colher como esse aqui. Olha a minha boca. Maravilhosa. Gente, tá ficando lido. A gente tá comendo aqui até pra tu. Não, eu não tô comendo. Eu tô lambegando meus dedos. Gente, é bom que ele endurece. Agora fica gostoso. Ai, também. E você já colocou suas bolinhas? Já coloquei praticamente tudo. Já colocou suas bolinhas? Sobrou alguma? Não. Não tem mais. Não. Então, eu vou conjugar mais chocolate. Igual que eu fiz com o leite condensado. Só que não deu muito certo. Porque o leite ninho, ele é branco aí. Parece que é o mesmo. Já caiu o leite ninho. É. Olha. Vamos deixar o leite. Gente, você quer sangue ou pimenta? Ou é o negócio do M&M? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou agirar aqui. Gente, o mundo é perfeito. Olha aqui dos lados. É mesmo? Olha como que tá? Gente, eu acho que a gente vai acabar com esse chocolate. Gente, eu acho que a gente vai acabar com esse chocolate. A gente vai acabar com esse chocolate aqui. Gente, a gente vai sobrar, gente. Não é. Só que não. Porque as mãos de chocolate. Ó. Vou passar colher aqui, né? Porque senão... Pronto. Já terminei o meu. Olha, gente. Que lindo. Maravilhada. Maravilhada, gente. Não, gente. Vai. Não. Não, você não pode me imitar não. الفerso Tá. Vai logo. Ninguém quer ver vocês jogando... Então, gente, qual vocês gostam mais? Comenta aí aqui embaixo. Uhum. O dela, que ficou assim. Que não deu para aparecer nada. Ou o meu, que ficou malucão. Tudo junto. Disturado, olha gente. Gente, o meu ficou a soldadinha perfeita. Eu achei. Olha o meu, o panetone loucão. Mas é batata. Então, gente. É, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E tchau.